Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha de nove centímetros. Esse aqui eu fiz na cor nudinza, ó, pra mostrar pra vocês como que fica bonitinho também, tá? As etiquetinhas que eu utilizei são lá da CutiCutem, deixo pra vocês contarem todos os fornecedores de materiais que eu utilizar aqui pra fazer essa peça na descrição do vídeo. Tem um sapatinho bem fácil de fazer, tá? E aqui, ó, eu vou estar ensinando pra vocês essa cor aqui na videoaula, tá bom? Vou passar já pra vocês todos os materiais e não tem assim mistério, gente, é pouca coisa, é uma aula demorada porque eu gosto de passar bem devagar pra vocês, mostrar todos os detalhes. Mas é bem rapidinho de fazer esse sapatinho, tá? Depois que você fizer o primeiro e o segundo você já vai tirar de letra. Bem, o moldezinho de nove, número nove e a palmelinha que eu utilizei são lá da Carina Veamentos. Eles são bem importantes. Eu sempre estou indicando pra vocês porque esses moldes, eles ajudam bastante, gente. Tanto na parte de modelagem de sapatinho, esse aqui não necessita de modelar, tá? Mas tanto quando você for usar pra modelar o sapatinho, quanto quando for tirar uma foto que é escuro o sapatinho assim, ó, como se fosse no pezinho do bebê. Então, é um molde bastante útil, tá? E aqui, também pra quem gosta de aumentar os tamanhos, o kit completo é ideal, porque você vai fazendo e já vai provando no molde. Deixo pra vocês na descrição do vídeo o contato da Carina Veamentos. O cadarço que eu utilizei tem aproximadamente quarenta e um centímetros, mas se você não tiver, gente, não pode fazer aqui de crochê, tá? Mas o cadarço, ele dá todo um charmezinho, né, gente? Na peça, não tem como não dizer que não dá. Olha só esse aqui. Os cadarços que eu utilizei foram lá da JHP Metais. Esse enfeitezinho de borboletinha também são lá da JHP Metais. Se você for fazer pra menino, eu aconselho que você faça, ao invés da tirinha, faz com a fivelinha, tá? É só adaptar aqui na última carreira da parte do calcanhar a tirinha pra poder fazer ou colocar velcro ou, é, fazer com, é, colocar fivela, tá bom? Então, é, vocês podem tá fazendo essa adaptação também. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu vou deixar o contato do seu ermílio, da JHP Metais, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ele tem outros enfeites, muito, um mais lindo que o outro. Então, você vai até se perder lá no catálogo. Eu vou deixar aqui pra vocês o contato certinho. A cola que eu utilizo é a PH1000, gosto muito dela. Ela tem um cheirinho forte, mas só que com, com, você deixa num lugar bem ventilado que vai sair o cheiro bem, bem rápido, tá? Eu gosto muito mesmo dessa cola. Ela não deixa o material rígido, fica bem colado, é, cola com eficiência e não deixa rígido. Bem, a agulha que eu utilizei foi a 1,75. Vou precisar de marcadores, é, agulha, é, agulha de tapeçaria pra fazer os arremates e tesourinha. Os fios utilizados são Bela, da Pinguim, tem 150 gramas e 370 de tex. Usei a cor 4 e a cor 377, que é o rosa sonho. Bem, acredito que eu tenha passado já todos os materiais utilizados. Se tiver faltando alguma coisa, eu deixo na descrição pra vocês, tá? E vamos pra nossa videoaula. Vamos começar, então, o nosso tutorial fazendo a primeira parte, a solinha do nosso sapatinho. Vou fazer o nó inicial. E 21 correntes. Laço a agulha, venho na quarta corrente descendo, pulo 3, 1, 2, 3, dentro da quarta corrente eu faço 2 pontos altos. As 3 correntes que nós pulamos aqui, ela vai servir como um ponto alto. Então, temos aqui no início, na verdade, 3 pontos aqui no mesmo lugar, na quarta corrente. Laço a agulha e vou fazer 16 pontos altos. Um em cada corrente seguinte. Bem, agora nós vamos vir aqui nessa última corrente, fazer dentro dela 8 pontos altos. Todos esses 8 pontos dentro desse mesmo lugar, dentro dessa corrente. Prontinho, agora nós vamos deixar esse fio já encostadinho aqui nesses pontos de base. Pra que quando viermos passando aqui os outros pontos, nós já vamos vir arrematando esse fio. Bem, agora nas próximas, nos próximos pontos que vão ser exatamente em cima de cada ponto que fizemos lá do outro lado. Ó, vamos usar essas laçadinhas das correntes que sobraram pra estarmos fazendo o nosso ponto. Então, aqui é o ponto correspondente aqui aos 8, né, que fizemos lá dentro. Então, vamos vir aqui pra esse próximo ponto. Pegando assim bem dentro lá da alcinha da correntinha que sobrou e vamos fazer um ponto alto. Seguiremos fazendo uma sequência de 16 pontos altos aqui desse lado também. Prontinho, feito os 16 pontos altos. Agora, aqui nesse mesmo lugar onde eu tenho os 3 pontos, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E pra fecharmos a nossa carreira, pra unir a carreira, nós vamos contar, ó, de baixo pra cima 3 correntes. A primeira fica bem escondidinha aqui embaixo, ó. 1, 2 e dentro da terceira, nós vamos inserir a agulha e puxar o fio passando direto pela alça que estava na agulha. Fizemos um ponto baixíssimo. Bem, unida a primeira carreira, nós vamos iniciar a segunda fazendo uma corrente. E aqui no mesmo lugar, ó, no mesmo buraquinho em cima do primeiro ponto da carreira anterior, nós vamos fazer dois pontos baixos. 1 e 2. Se você quiser marcar aqui, ó, nas duas alças do primeiro ponto baixo, que vai ser exatamente onde nós vamos unir a carreira depois, vai te facilitar aí pra você não se embolar. Ó, então, eu deixei marcadinho no primeiro ponto. Agora, eu vou seguir fazendo mais dois aumentos de ponto baixo, iguaizinhos a esse primeiro. O aumento são dois pontos no mesmo ponto. Aumento pode ser de dois pontos, de um ponto, na verdade, né? Ou de dois, de três, depende muito. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo um ponto a mais em cima de cada ponto aqui de base. Então, feito os três aumentos de ponto baixo, nós vamos seguir agora fazendo um ponto pra cada ponto, até inteirar dezesseis pontos baixos. Após o aumento de três pontos, nós vamos fazer dezesseis pontos baixos. Prontinho, fiz os meus dezesseis pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento pra cada ponto desse aqui, ó, que nós temos dentro dessa mesma corrente. Então, no total, faremos oito aumentos de ponto baixo. Dois pontos em cima de cada ponto alto aqui da carreira de baixo, tá? Na carreira de base. Um e dois pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo espaço. Agora, nós vamos seguir fazendo um total de dezesseis pontos baixos. Então, após os oito aumentos, dezesseis pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Prontinho. Agora, você vai ver aqui aqueles três pontos que foram feitos no mesmo lugar, ó. Então, em cima de cada pontinho desses três, vamos fazer um aumento de ponto baixo também. Feito os aumentos, agora, nós vamos entrar aqui, ó, no mesmo lugar onde nós marcamos, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo pra unir a carreira. Prontinho. Então, está pronta aqui a nossa segunda carreira da sola. Agora, nós vamos iniciar a terceira e última carreira. Eu vou fazer uma corrente apenas pra dar uma altura aqui pro meu primeiro ponto. Laço a agulha, venho nesse mesmo buraquinho, aonde eu tenho, é, onde eu fiz a união aqui da carreira. Nesse mesmo espaço, eu faço um meio ponto alto. Já tenho um ponto. Já pode vir aqui, ó, e marcar nessas duas alças aqui maiores, ó, antes da alça que tem na agulha. Olha, eu vou marcar aqui, nessas duas alças maiores. Gente, não repara não que o meu filho tá, cismou com o vídeo, aonde eles ficam gritando aí, a gente já viu. Então, marquei aqui, ó, nessa alça que eu sinalizei pra vocês, ó, que é a correspondente ao primeiro ponto que nós temos aqui na carreira. Então, já tenho um meio ponto. Vou seguir para os próximos dez pontos, fazendo em cada um um meio ponto alto. Ó, já tenho três, quatro, cinco, e vou caminhando aqui até completar a minha sequência de onze. Bem, eu fiz aqui a sequência de onze meio pontos, contando com esse primeiro aqui. Agora, nós vamos fazer uma sequência de quinze pontos altos. Eu concluindo a minha sequência, eu volto com vocês. Vou laçar a agulha agora, ó, já fiz os quinze pontos altos, agora eu vou fazer uma sequência de oito meio pontos altos. Fiz aqui os oito meio pontos, voltaremos agora a trabalhar um total de quinze pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base. Pronto, fiz aqui os quinze pontos, e agora volto a trabalhar um total de onze meio pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base. Eu concluindo a minha sequência, volto aqui com vocês. Fiz aqui os meus onze meio pontos altos, ó, dá certinho aqui no último ponto que nós temos aqui na carreira de base, tá? Agora, nós vamos fazer um fechamento diferente, tá? Não vou fechar direto aqui no primeiro ponto, não. Eu vou cortar aqui o fio. Deixo um espacinho aqui, um pedacinho de linha grande, pra eu fazer um arremate, ó. Agora, eu puxo direto. Assim. Viro a solinha aqui pelo lado avesso, eu já sei que esse aqui é o meu primeiro ponto. Onde eu tenho marcado. Eu vou vir aqui no segundo e entro com o fio aqui, eu já posso retirar meu marcador. Entrei com a agulha. Agora, busco o pedacinho de fio que ficou aqui, ó. Vou voltar aqui no último ponto, onde eu tenho esses dois nozinhos antes das duas laçadinhas, né? Eu vou entrar direto aqui com a minha agulha. Se você tiver feito um ponto mais apertado, você usa uma agulha menor. Olha, eu saio com a agulha exatamente de onde tá saindo o fio. Vou voltar aqui com a minha linha, ó. E busco o fio trazendo aqui pra parte de baixo. Formou aqui uma laçadona. Essa laçada vai substituir esse meu primeiro ponto. Então, eu ajeito o ponto aqui. O primeiro ponto assim, ó, trazendo pra baixo. E ajusto a laçada. Pra que ela fique do mesmo tamanho das outras. Ficou, ó, do mesmo tamanho das outras. Aí, eu busco a perninha de linha pra cá. E vou no próximo ponto. Busco ela pro outro lado. Volto novamente no ponto anterior, ó. Pegando assim sempre. E vou deixar essa linha pra parte do avesso da sola, né? Então, eu venho no próximo ponto. Saí aqui. Então, eu vou vir no próximo ponto e trago essa linha lá pra parte de trás. E pronto. Está arrematada aqui a nossa sola. E fica com as correntinhas certinhas, ó. Temos aqui prontinha a nossa sola. De nove centímetros. E vai servir aí no bebê de um a três meses. Medindo aqui, ó, com vocês. Nove centímetros de sola. E essa sola aqui, ela tem no total sessenta pontos. A próxima etapa do nosso sapatinho. Você vai virar a sua sola pelo lado avesso. Que é esse aqui, ó. Lado direito dos pontos. E o lado avesso. E aqui, você vai passar uma carreira de pontos baixíssimos contornando toda a sola. Usando aqui essas duas laçadinhas da beiradinha aqui da sola, tá? Vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer esse processo. Eu vou vir mais ou menos aqui. No ladinho, ó, da curvinha. Pra eu começar a fazer esse processo. Porque aqui eu já tenho uma linha, então eu posso me embolar. Então, com a sola assim, ó, do avesso. Entrei aqui com a agulha num ponto. Busco o fio. Deixa sempre um pedacinho de linha assim, ó. Um pedacinho pra você arrematar depois. Vem aqui pras próximas duas laçadinhas. Aqui do próximo ponto. E vai fazendo assim, ó. Pontos baixíssimos. Busco o fio e passa direto pela laçada da agulha. Pode marcar aqui no primeiro ponto. Pra você não se perder. Como é da mesma cor, eu te aconselho a fazer assim, tá? Marcar pra você não se perder. Então, eu vou seguir, ó. Contornando toda a sola. No total, eu vou fazer 59 pontos baixíssimos. Porque o último, nós vamos arrematar. Já fazendo, formando a última laçadinha assim, ó. Tá? Então, quando estiver faltando. Quando eu estiver no penúltimo ponto, no ponto 59, eu volto aqui. Vai dar aqui, tá? Antes de fazer o último pontinho. Prontinho. Prontinho. Olhem, agora, ó. Nós vamos cortar o fio. Aqui, eu entraria pra... No mesmo lugar onde eu fiz o primeiro... Entrei pra fazer o primeiro, né? Seria o lugar onde eu entraria pra fechar aqui o meu último ponto. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. Vou cortar aqui o fio. Puxo direto. Ó. Puxei direto aqui. Agora, esse fio que ficou aqui, ó. Do primeiro ponto. Nós vamos passar ele pelo mesmo espaço. Pelo mesmo lugar de onde sai esse outro fio, ó. Vem aqui dentro desse ponto. Do penúltimo ponto. E busco o fio pra cá também. Nós vamos ficar com duas alcinhas de linha aqui. Saindo no mesmo lugar. Agora, eu vou entrar com a minha agulha, ó. Nas duas alcinhas do primeiro ponto. Deixa eu tirar a marcação, que já não é mais necessária. Olha. Dentro dessa... Das duas alcinhas do primeiro ponto. Desse jeito. E vou trazer um fio desse... Desses dois pra cá. Vou entrar no sentido contrário, no mesmo lugar, ó. No mesmo ponto. E vou trazer o outro fio que ficou lá atrás. Pra cá. Formando assim... Essa outra laçadinha. Eu ajusto. E vou agora no próximo ponto. E trago essa laçadinha que ficou pro lado de fora. Pra parte de dentro. Prontinho. Então, eu já tenho aqui a minha solinha arrematada. Essa carreirinha de pontos baixíssimos arrematada. E a sola fica assim, tá? Com esse contorno de ponto baixíssimo. Esses fios que eu vou deixando aqui. Eu deixo eles aqui em espera, tá? Esse aqui. Como ficou mais pra parte de fora. Eu trago aqui pra parte de dentro da sola. Porque quando eu passar a minha carreirinha de pontos aqui. Eu já faço um arremate. Escondendo esses pontos. E essa é a parte de trás da solinha. Parte onde nós vamos deixar aparecendo. Essa parte, tá? Bem, se vocês quiserem arrematar esses fios. Fiquem à vontade, tá? Eu já tô acostumada a passar com a carreira já arrematando, tá? Então, por isso que eu faço dessa forma. Eu vou virar agora a sola. Nesse, é... Pelo lado direito mesmo. Vou usar a minha agulha como guia, ó. Vendo aqui na mesma direção do meio da solinha. Vou subir aqui e achar um ponto central. O meu ponto central deu isso aqui. Deu exatamente na direção de onde eu tenho essa linhazinha aqui da sola. Vou marcar aqui pra vocês verem. Então, aqui nessa direção eu tenho o meu ponto central. Ó. Onde eu marquei. Agora, nós vamos andar aqui pra direita. Contando após esse ponto da marcação. Nós vamos fazer uma carreirinha usando apenas essa segunda alcinha dos pontos baixíssimos que nós passamos aqui, tá? Vamos usar essa segunda alça aqui. De todos os pontos. Quando trabalharmos aqui nessa sola, nós vamos trabalhar usando a alcinha de dentro. A segunda alça do ponto, tá? Então, nós vamos andar aqui pra direita. Dez pontos, tá? Então, após a marcação, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Oito, nove, dez. No ponto dez, vamos entrar aqui com a nossa agulha. E começarmos a trabalhar a primeira carreira da parte de calcanhar. Trago o fio. E aqui, eu vou prender com uma corrente. Jogo sempre esse fio menor por cima. Segura aqui, ó. E regula a laçada. Faço uma e duas correntes. Já prendendo o fio e já dando aqui, fazendo duas correntes pra servir como um meio ponto alto. Vou seguir aqui fazendo, no total, 21 meio pontos altos. Ó, já tenho dois. Agora, eu já deixo esses fios pra cá, pra eu arrematar, ó. Todos eles. Inclusive, o rosa tá aqui. Se você quiser tirar um desse e deixar pra cá, pra não ficar muito fio, aí você arremata dois aqui pra cá e dois pra cá, tá? Olha, e vou fazendo os meus meio pontos altos. Total de 21 meio pontos. Lembrando de usar apenas a alça de trás dos pontos baixíssimos. Olha, e vai ficando assim. Aqui, ó, na parte da sola, fica restando a alça de fora do ponto baixíssimo e as duas alças dos pontos baixos da última... Perdão, gente. É, dos pontos da última carreira da sola, tá? Então, vamos ter três alcinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Vou seguir aqui, fazendo meus 21 pontos e já volto. Prontinho, tenho 21 mil pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro a minha peça, pra eu iniciar a segunda carreira, que será ponto sobre ponto. Ignora a correntinha, já venho pro primeiro espaço e vou fazer aqui 21 pontos baixos. Quando eu tiver ali próximo de fazer o último ponto, eu volto. Tenho aqui 19 pontos. Olhem, o nosso penúltimo ponto será feito usando essas duas laçadas que estão aqui aparecendo, ó. E o último ponto, aqui nós temos aquelas duas correntes. Então, vou vir aqui na segunda corrente, contando de baixo pra cima, e vou fazer aqui o meu ponto 21. Então, entro lá dentro da corrente e faço meu ponto baixo número 21. Completei aqui a primeira carreira, vou fazer aqui o seguinte, viro o trabalho com o fio aqui à frente. Duas correntes pra dar altura de um meio ponto alto, laço a agulha, venho pro próximo espaço. Aqui, já temos as duas correntes que vai servir como meio ponto. Então, já venho já pro próximo espaço e volto aqui trabalhando no total, contando com as duas correntes, 21 meio pontos altos novamente. Ponto sobre ponto. Aqui eu uso as duas laçadas dos pontos de base. Prontinho, tenho aqui, ó, minha carreirinha toda feita já. Agora, eu vou fazer ele uma corrente, eu vou virar o trabalho. E aqui na minha quarta carreira, eu já inicio fazendo uma diminuição. Eu vou pular o primeiro ponto, vou vir pro segundo ponto e vou fazer um ponto baixo aqui direto. Então, eu já tenho uma diminuição de ponto aqui. Aqui, sigo fazendo mais 17 pontos baixos após a diminuição. Fiz os 17 pontos, agora sobram aqui dois pontos no final. Entra aqui dentro daquela... As duas alcinhas, ó, busco o fio e deixo aqui na agulha. E aqui dentro da segunda corrente, aqui do primeiro ponto da carreira anterior, que é representado por duas correntes, lembram? Então, aí puxo mais uma alcinha. Fiquei com três, agora eu laço a agulha e passo por dentro das três alças. Fiz mais uma diminuição de ponto baixo. Fiquei aqui com um total de 19 pontos. Vou virar o trabalho, fio a frente aqui do ponto. E aqui eu vou iniciar duas correntes. Uma e duas. Vai representar meu primeiro meio ponto da carreira. Laço a agulha, já venho aqui pro próximo ponto e inicio... Dou sequência, na verdade, a carreirinha cinco, que será composta de 19 meio pontos altos. Vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos que eu fiquei na carreira anterior. Contando com as duas correntes, já tenho aqui quatro pontos. Vou dar sequência aqui, continuando os meus pontos e volto no fim da carreira. Vou fazer o último pontinho com vocês, ó, que vai pegar exatamente em cima daquela laçada... Que representa aqui a nossa diminuição da carreira anterior, ó. Fica assim, a nossa carreirinha cinco. Vou fazer agora uma corrente, vira o trabalho, iniciando a carreirinha seis. Vou fazer mais uma diminuição aqui, tá? Eu vou pular o primeiro ponto, já venho pro segundo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou dar sequência aqui a mais quinze pontos. Fiz aqui os quinze pontos após a diminuição aqui do começo. E aqui, nós vamos fazer mais uma diminuição. Entrando aqui nas duas alças do penúltimo ponto. Sempre dá uma esticadinha assim, ó, pra você conseguir enxergar melhor. Agora, busco o fio, deixo na agulha e aqui, ó, na segunda corrente, contando de baixo pra cima, puxo mais uma alcinha. E agora, eu passo a linha por dentro das três alcinhas. Vou fazer aqui o seguinte, vira o trabalho e vou fazer ponto sobre ponto também aqui. Fiz uma carreira toda em meio ponto alto. Duas correntes pra representar o meu primeiro ponto. E aqui, já venho pro próximo espaço e faço um meio ponto alto. E dando, dou sequência aqui a dezessete meio pontos, contando aqui com as duas correntes que representam o meio ponto alto. No fim da carreira, eu volto. Completei a minha carreira de dezessete meio pontos altos. Essa aqui foi a nossa carreira sete. Faço uma correntinha apertadinha e aqui eu já corto o fio. Dou um espacinho, corto o fio, puxo aqui direto. E por enquanto, está ficando assim. A parte de trás, a parte do calcanhar do nosso sapatinho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de acabamento. Iniciando aqui no próximo ponto, ó. Pegando na segunda alça do ponto, nós vamos prender o fio com uma corrente. Jogo sempre essa perninha de linha menorzinha por cima. Segura aqui, ó, regula a laçada e faço uma corrente bem apertadinha. Já vou vir agora aqui, ó, na direção aqui dessa primeira carreira de meio ponto. Pegando mais ou menos no meio do meio ponto. E faço um ponto baixo. Já vou deixando esse fio encostadinho aqui pra arrematar. Na base aqui, ó, onde eu fiz um ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. E vou seguindo assim até alternando, né, o lugar onde eu tô pegando. No meio do ponto. E aqui na direção do meio aqui do ponto baixo também. Vou fazendo assim até chegar aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui na quina, né, desse primeiro meio ponto. Que é representado por duas correntes. Quando eu chegar aqui... Na verdade, quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês, tá? Melhor, eu vou seguir fazendo aqui, porque eu não gosto de deixar dúvidas. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo esse acabamento. Esse fio eu já posso deixar ele aqui pra trás, só cortar a pontinha depois. Vim no meio do meio ponto, fiz um ponto baixo. E agora aqui, ó, na direção do ponto baixo. Lá mais ou menos no meio do ponto também eu faço um ponto baixo. Aqui, pra finalizar, eu vou fazer um aqui bem no iniciozinho do meio ponto. Pego bem no meio do ponto, tá, gente? E aqui, ó, aonde eu tenho a segunda corrente do meio ponto. Vou fazer três pontos baixos aqui, nesse mesmo lugar. Um, dois e três. Eu vou marcar no meu ponto dois desses três. Lá no ponto do meio. E agora, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar nesse último pontinho. Chegando no penúltimo, na verdade, eu volto com vocês, tá? Ó, ponto baixo em cima de cada ponto aqui que nós temos de base. Olha, cheguei aqui, fiz o penúltimo ponto e aqui no último pontinho dessa, da última carreirinha da parte do calcanhar, eu vou fazer três pontos juntos. Olha, então, eu vou iniciar aqui, três pontos. Um, dois e três. Esse fio aqui nós vamos deixar encostadinho aqui pra podermos arrematar, mas no meio dos pontos nós vamos descer aqui. Vou vir com o marcador e marcar aqui nesse ponto do meio também, tá? Esse ponto, ele vai nos indicar aqui, né, do nosso trabalho. A parte aqui vai ficar tipo uma pontinha assim, ó, pra descer, tá vendo? Tanto aqui, quanto aqui. Então, vamos seguindo aqui, fazendo o mesmo processo. Então, no meio do meio ponto, um ponto baixo. E aqui no meio do ponto baixo ou na direção desse pontilhadinho, a gente faz um ponto. Bem lá na beiradinha, pra ficar bem delicadinho. E aí, vamos descer, não tem quantidade de pontos exatas. Você pode colocar a quantidade de pontos aí que você achar que ficou boa. Ficou com a... Que deu um acabamento bom. Bem, pra finalizar, vou fazer o último pontinho baixo. Eu entrei no meio do meio ponto, já deixo esse fio aqui pra trás, pra não me atrapalhar. Não fecho o ponto baixo. Eu venho aqui, ó, dentro do próximo ponto, pegando na alcinha de trás do ponto. E agora sim, eu passo o fio por dentro dessas três alcinhas que ficaram, tá? Aí, faço uma corrente apertadinha. Bem apertadinha mesmo. Por enquanto, está ficando assim. Olhem, agora nós vamos virar o trabalho com o fio pra trás aqui dos pontos, ó. Bem pra trás. Essa linha eu corto. Dou uma puxadinha pra ajustar ela ali no meio do trabalho e corto. A pontinha que sobrou. Aqui também vou fazer o mesmo. Agora eu vou entrar dentro do primeiro espaço que eu tenho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. E vou subir fazendo pontos baixíssimos em cada ponto que eu tenho aqui. Até chegar um ponto antes da marcação. Olha, eu vou subindo. Cheguei aqui no ponto marcado. Vou vir no meio do ponto aqui, ó. Na alcinha de trás. Do ponto. E faço um ponto baixíssimo. E vou subir aqui mais três correntes. Vai representar um ponto alto. Nós vamos fazer agora essa parte onde eu passo esse cordãozinho aqui, ó, atrás, tá? Então, feito esse ponto, nós vamos tirar já o marcador. E vamos continuar trabalhando pontos altos. Pegando apenas a segunda alça dos pontos seguintes, ó. E vamos fazer assim até chegar aqui, ó, nesse ponto marcado. Onde nós vamos pegar a segunda... Não, quando chegar no penúltimo ponto antes dessa marcação, eu volto aqui. É melhor aqui eu voltar com vocês do que só explicar, tá? Eu já volto aqui. Olha, prontinho. Agora, pra fazermos o último pontinho aqui, que será exatamente onde eu tenho esse marcador, eu faço três correntes. Entro aqui na segunda alcinha, pegando a segunda alça desse ponto, onde eu tenho o marcador. Posso até retirá-lo. E vou fazer um ponto baixíssimo pra prender aqui esse cordãozinho de correntes, que vai servir como um ponto alto pra mim aqui também, tá? Se você quiser, você pode vir aqui, ó. Vai ajudar bastante nessa primeira corrente que representa um ponto alto. E fazer aqui a marcação, ó. Mostrando onde é a quina do ponto, tá? Do outro lado também. Olha, nesse último... Nessa última correntinha de marca. Só pra facilitar o próximo processo que a gente vai fazer, tá? Ó. Então, agora eu vou continuar descendo, fazendo ponto baixíssimo, ó. No próximo ponto, entro já pegando as duas alcinhas... E trabalho pontos baixíssimos até chegar lá no fim da carreira, até na base. Esse aqui tá mais apertadinho, mas enfim, vamos lá, fazer o nosso último... Penúltimo, na verdade, ponto baixíssimo. Pra fazer o último, eu vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu prendi o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora eu corto aqui um pedacinho de fio grandinho e tá pronta aqui, tá? Eu vou deixar essa laçadinha pra parte de fora. Eu entro lá no espaço, mesmo espaço, trago ela pra fora. Vou deixar de reserva aqui, tá bom? Depois a gente esconde ela. Agora nós vamos prender essa carreirinha toda de ponto alto aqui... Nesses buraquinhos aqui, ó, que nós temos de ponto baixo, tá? Olha, aonde dera, exatamente aonde deu aqui, ó... A nossa carreirinha até onde bateu, a gente vai prender, né? Na mesma direção, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um fio, o fio novamente... Eu vou inserir a minha agulha aonde eu tenho marcado. Ó, assim. E vou levar lá pra parte de... Entrar aqui, ó, na direção de onde eu tenho esses furinhos dos pontos de baixo. Ó, onde eu tenho esses pontilhadinhos. Eu vou pegar após essa carreira de acabamento, ó... Aqui. Ó, após a carreira de acabamento. Eu tenho aqui os pontos baixos que nós passamos, né? Então, após, eu entro com a minha agulha ali... Buscando o fio lá da parte de dentro, ó, do sapatinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vindo aqui pra dentro, ó, da alcinha do próximo ponto, eu vou prender dessa forma. E entrando no próximo buraquinho que eu tenho. Busco o fio, faço baixíssimo. Novamente, ó. Eu vou acompanhando os buraquinhos. Pra cada espacinho, eu vou fazendo um baixíssimo. Entro no próximo ponto, no próximo buraquinho. Busco o fio e faço baixíssimo. Vou fazer isso até chegar aqui... É... Na mesma direção que eu fiz o outro, ó. Antes da carreira de acabamento. Aqui, ó, será meu último pontinho. Tá bom? Eu já volto com vocês. Bem, aqui, ó, vou fazer o último pontinho com vocês, ó. Como eu já tenho esse último espaço ocupado... Eu entro no mesmo espaço e faço... Mais um ponto baixíssimo pra prender aqui o último pontinho. Tá? Não tem problema. Só precisa ficar igual que o outro lado. Um pouquinho depois da carreira de acabamento aqui da lateral. Tá bom, gente? Então, agora nós vamos cortar o fio e arrematar com a agulha de tapeçaria todos esses dois fios que ficaram aqui nas pontinhas. Vou arrematar um com vocês e o outro eu acredito que vocês já vão conseguir fazer. Eu vou trazer o fio pra parte de trás pra eu arrematar aqui, tá? Fica mais fácil. Pode arrematar tanto na carreira de acabamento, ó, entre esses pontos, quanto aqui, né? Nesses pontos da horizontal. Vou trabalhar esse aqui no ponto da horizontal, ó. Levo o fio pra lá. Pegando no meio dos pontos, no meio da trama. A linha saiu aqui, eu vou pegar um pouquinho a frente e voltar um pouco. Não precisa ir até o final, não. Volta um pouquinho. Assim. Segura aqui pra você puxar, pra não ficar repuxado. E corta aqui o fio. Aqui da mesma forma. Esse outro já está aqui na parte de dentro, então é mais fácil. Eu vou arrematar por aqui, tá bom? Já volto. Prontinho, tudo arrematadinho. Então, agora nós vamos começar a fazer a parte da frente. Bem, eu vou pular aqui três pontos, ó. Eu tenho o último ponto trabalhado aqui, né? Então, eu tenho um, dois e três de espaço. Entro pegando na segunda alça também, ó. Do próximo ponto. Vou fazer aqui o mesmo esqueminha. Jogo sempre o fio pra lá, seguro aqui e regulo a laçada, puxando esse fio maior, ó. Eu faço duas correntes pra servir como um meio ponto. E vou trabalhando aqui, ó, já escondendo o fio. Pegando aqui a segunda alça do ponto. Vou trabalhar até faltar aqui, ó, três pontos também. Trinta e um meio pontos altos. Eu já volto. Lembra de usar a segunda alça do ponto, hein? Feito os trinta e um pontos, sobram aqui também um, dois e três pontos livres. Faço uma corrente e viro a peça e volto fazendo trinta e um pontos baixos. Ponto sobre ponto. Lembrando que aqui no fim da carreira, ó, é sempre aquele mesmo esqueminha, o penúltimo ponto dentro dessas duas alcinhas que estão aqui, que dá pra ver melhor, ó. E o último ponto dentro da segunda corrente aqui desse primeiro ponto, que é representado por duas correntes, tá bom? Eu já volto. Vem concluir aqui a minha segunda carreira, viro o trabalho com o fio já à frente do ponto, ó. Faço duas correntes pra representar um meio ponto alto. Vem pro próximo ponto e faço mais um meio ponto, seguindo aqui com trinta e um meio pontos altos na terceira carreira no total. Feito os trinta e um meio pontos, vou fazer uma corrente, viro a peça e vou voltar aqui fazendo ponto sobre ponto, sendo a carreira toda em ponto baixo. Então, aqui na quarta carreira eu fico com um total de trinta e um pontos baixos. Finalizei a carreirinha quatro, agora eu vou virar o trabalho, linha à frente, vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Essas quatro correntes vão representar um ponto alto duplo. Eu vou laçar a agulha duas vezes, vou vir aqui, ó, pro próximo ponto, busco o fio, vou tirar duas alcinhas, mais duas e mais duas. Fiz aqui um ponto alto duplo, laço a agulha duas vezes novamente e vou fazer aqui no total oito pontos altos duplos pulando dois pontos. Então, iniciando aqui no próximo, no terceiro ponto, um ponto alto duplo. Laço a agulha duas vezes, pulo dois pontos na base e faço um ponto alto duplo. Laço a agulha duas vezes, pulo um e dois pontos e no próximo ponto eu faço um ponto alto duplo. Nós já tem aqui, ó, um, dois e três. Vou continuar trabalhando aqui dessa mesma forma até obter oito pontos altos duplos. Com intervalo de dois pontos, tá? Já volto. Bem, eu fiz aqui, ó, os oito pontos altos duplos com intervalos de dois pontos. Sobraram aqui pra mim, ó, um, dois, três, quatro e cinco pontos. Vou laçar a agulha duas vezes, vou pular dois pontos e pra finalizar aqui a carreira, eu vou fazer três pontos altos duplos. Um, dois e três. Prontinho. Bem, essa aqui foi a nossa quinta carreira aqui da parte da frente, tá? Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e voltar fazendo ponto sobre ponto, sendo a carreirinha toda em ponto baixo. Em cima de cada ponto, eu faço um ponto baixo. No total, eu vou ficar com treze pontos, tá? Lembrando que aqui no último ponto, ó, que é representado por quatro correntes, você vai usar a quarta corrente contando de baixo pra cima. Bem, então, eu vou seguindo aqui fazendo meus treze pontos e já volto. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha seis e agora nós vamos virar o trabalho. Eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro espaço. Essa aqui é a nossa carreirinha sete. Eu vou laçar a agulha, vou pular aqui dois pontos também, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, pulo dois pontos, no próximo um ponto alto. Mais uma vez, laço a agulha, pulo dois pontos e no próximo eu faço um ponto alto. Agora, nós vamos pular aqui um e dois pontos e aqui no último ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Finalizamos aqui, então, nossa carreirinha sete. Agora, nós vamos fazer, virar o trabalho, fazer uma corrente e vamos vir aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo da carreira anterior e vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficou aqui um buraquinho, ó. Agora, nós vamos andar mais um ponto baixíssimo, mais um, vamos fazer mais um. E mais um, ó, trazendo a linha aqui pra o meio da carreira de pontos baixos, tá? Ó, vira o trabalho, tá vendo essa carreirinha aqui de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma corrente e vamos já iniciar a tirinha, ó. Essa partezinha aqui, ó, do passadorzinho do, da, gente, é, da tirinha, né, do cadacinho. Vamos fazer essa partezinha aqui agora já. Fiz uma corrente e aqui nesse mesmo lugar, no meio dessa carreira de ponto baixo, no meio do primeiro ponto dessa carreira... Da carreira eu faço um ponto baixo. Agora, no meio da carreira aqui, ó, desse ponto baixo da carreira de pontos altos, ó, eu faço mais um ponto baixo. E agora, aqui no meio desse buraquinho, eu faço um ponto. No meio da carreira, ou no meio do ponto baixo da carreira de pontos altos, faço um ponto. E no meio da carreira de ponto baixo, essa aqui, eu faço mais um ponto. Fiquei com cinco pontos aqui na minha primeira carreira da tirinha. Vou virar o trabalho, não vou fazer corrente pra, é, virar o trabalho não, tá? Virei e já inicio no próximo, no mesmo ponto aqui, ó, no primeiro ponto. Um ponto baixo, seguindo fazendo ponto sobre ponto. Já tenho aqui cinco pontos no total. Fechei minha segunda carreira, viro e vou repetir, é, isso, até eu ficar com nove carreiras. Já tenho dois, ó, iniciei a terceira e vou repetir o mesmo até ficar com nove carreiras de cinco pontos baixos. Pronto, eu já volto com vocês. Pronto, finalizei aqui as minhas nove carreiras. Faço uma corrente apertadinha. E agora, eu vou cortar aqui um pedacinho de fio grandinho pra eu poder estar costurando aqui, ó, a minha tirinha. Agora sim, eu puxo direto e já vou enfiar aqui a linha na agulha pra eu poder costurar, tá? Agulha de tapeçaria. Bem, agora eu vou virar assim, ó, pra facilitar. Vou vir aqui no primeiro, na primeira, lá no, na segunda carreira, tá? É, na base da segunda carreira. Aqui eu tenho a primeira carreira, acima eu tenho a base da segunda carreira. O mesmo buraquinho onde eu inseri a agulha pra poder fazer, é, fazer os pontos, ó. Busquei fio. Eu entro aqui no outro lado, ó, no próximo buraquinho e entro aqui pegando na próxima laçadinha, ó. Pego uma só e vou, ó, voltar no mesmo buraquinho. Venho pro próximo buraquinho aqui, ó. Entro no próximo ponto pegando uma laçadinha. E volto aqui pelo mesmo lugar onde eu entrei pra poder fazer, é, no terceiro espaço, ó. Vem aqui pro próximo espaço. Pego aqui o próximo ponto. E volto aqui no mesmo lugar onde eu entrei com a agulha, ó. E vou puxando. No próximo e último espaço. E aqui no último pontinho. Volto aqui lá pra frente no mesmo lugar. Agora, eu vou trazer esse fio pra parte de trás, ó. Pegando um pouquinho abaixo de onde saiu o fio. E vou fazer o arremate aqui usando os pontos da primeira carreira. Aquela carreirinha que nós não usamos pra poder prender essa tirinha, esse passadorzinho, tá? Ó, e volto. E está presa aqui a nossa tirinha. Só cortar agora o fio. Bem, então, por enquanto a nossa peça está assim. É opcional colar a palmilha, mas eu te aconselho a colar nesse modelinho aqui. Pra ele ficar mais estruturadinho, tá bom? Eu vou colar a minha. É, vou mostrar pra vocês como que eu colo. Eu costumo colar antes de subir o sapatinho. Mas pra ficar mais confortável pra gente... Olha, eu vou passar a cola diretamente aqui na solinha. Como eu estava falando, pra ficar mais confortável pra trabalhar, eu optei por colar depois. Mas eu acho melhor, assim, pra mim que já tem costume de trabalhar com sola emborrachada. É, colar antes de subir o sapatinho. Enfim, passei cola. Venho também aqui na palmilha, ó. E passo cola. Mais aqui na parte da bordo. Concentro mais cola nessa parte. Ó. E aqui no meio, passo bem pouquinho. Bem, agora eu aguardo uns segundinhos antes de unir as duas partes. Olha, eu venho com cuidado e vou acomodar a minha palmilha aqui, tá? Vai acertando aí, ó, a sua solinha. Pra ficar bem certinho aqui com a palmilha, tá? Aonde tiver... Uns calombinhos, assim, ó, mais gordinho, você aperta porque tem que colar tudo. Pra ficar bem retinho. Igual esse aqui, ó. Tudo retinhozinho. Bem coladinho. Bem, agora pra finalizar, nós vamos fazer mais uma carreirinha de pontos altos, ou melhor, uma carreirinha de ponto alto. Pegando aqui naquela laçadinha da frente, lembra que nós deixamos dos pontos baixíssimos? Nós vamos usar essa laçadinha aqui próxima, né? Temos aqui o ponto alto, a próxima laçadinha que nós vemos um pouquinho à frente do ponto. Então, vou pegar mais ou menos aqui no meio do calcanhar, prender o fio. Faço duas correntes e aqui no mesmo lugar eu vou fazer o ponto alto. Fiz as duas correntes apenas pra dar aqui, não dar buraco quando emendarmos a carreira, tá? Então, eu venho aqui pra próxima laçadinha, ó, próximo ponto. Pego lá com jeitinho. E vou trabalhando meus pontos altos. Já vai arrematando o fio que está aí, ó. Então, eu vou só fazendo isso, tá? Ponto alto contornando toda a sola, usando essas laçadas que ficaram aí. Olhem, e aqui, ó, vai ficando como se fosse um cordãozinho de corrente, tá vendo? As duas laçadinhas que sobram. São aquelas duas laçadas dos pontos da última carreira de ponto da sola. Então, nós não usamos elas. Elas vão ficar aí, pra fazer um acabamento já aqui no nosso sapatinho. Bem, eu vou seguir fazendo aqui no total, né, tem que dar 66 pontos, é, perdão, 60 pontos também, tá? Igual, a mesma quantidade de pontos que tem a nossa sola. No fim da carreira, pra emendar, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Bem, completei aqui, ó, os meus 60 pontos, e foi ficando assim, ó. Agora, nós vamos emendar aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto alto. Ignora aqui as duas correntes, vem aqui nas duas alças do primeiro ponto alto e faz um baixíssimo. Agora, nós vamos vir já, ó, pro próximo ponto, pegando no meio das duas alcinhas, ó, e fazendo ponto baixíssimo. Vamos fazer isso em todos os pontos, tá? É pra não ficar abrindo essa parte, tá? Essa base não ficar solta assim, laceando muito. Então, nós vamos passar uma carreira de ponto baixíssimo pra dar uma segurada nisso, tá? Ó, tirar um pouco dessa elasticidade. Não precisa ser ponto apertado, mas também não pode ser largo, senão não vai adiantar de nada. Então, vamos equilibrar aí a tensão do ponto, de forma que não deixe ficar laceando, abrindo muito aqui, ó, ó, aqui tá sem, abre bastante aqui. Ó, eu puxo e não abre. Eu vou contornar toda essa carreira de pontos altos, fazendo os pontos baixíssimos e já volto. Bem, finalizei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. Fiz aqui o último pontinho, no mesmo lugar de onde sai o primeiro ponto baixíssimo. E pra finalizar mesmo, eu entro no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo e faço mais um ponto. E aí, sim, eu corto o fio, puxo aqui direto, trago o fio pra parte de dentro. E você pode ou arrematar aqui com a agulha de tapeçaria, ou deixar ele aqui pra você colar conforme, é, na carreira... Urgente! Pra você colar ele aqui, ó, corta o excesso e cola aqui o pedacinho de fio que sobrar, tá? Nós vamos colar toda essa, é, parte que acabamos de fazer, ó, essa basezinha, aqui na nossa peça, tá? Então, você pode já aproveitar o momento e fazer a colagem dessa pontinha aqui sem precisar arrematar com a agulha, tá bom? Ó, apenas cortar o excesso. E aí, ó, já vai colar aqui direto. Então, eu vou passar cola só na direção de onde eu tenho, é, essas partes rosas trabalhadas, tá? Ó, eu passo na pontinha, se você quiser, você pode virar assim, ó, pra tá facilitando. Então, ó, na direção... Tá, desse, desse, da, do finzinho aqui da parte do calcanhar, eu passo cola. E vou passando mais cola aqui na beiradinha, tá? Não preciso passar em toda a peça, não, e aqui. Ó, agora eu só acomodo aqui, eu vou apertando aqui pra poder colar direitinho. Esse fio aqui eu posso cortá-lo. Já está bem arrematadinho. Gente, a criança se jimou de cantar, tá? Esse miguel é uma graça. Olha, e aqui, ó, é a mesma, mesma coisa. Vou passar cola só onde eu tenho, na direção de onde eu tenho essa parte rosa trabalhada. E lá na beiradinha. E depois é só acomodar. Lembrando de deixar o espaço de três pontos aqui também, tá? Mesma coisa que demos, o mesmo espaço que demos lá na solinha, lembra? Pra trabalhar a parte da frente. Vocês deixam pra fazer essa colagem também, deixando essa mesma quantidade de espaço. Pra ficar bem certinho. Bem, eu vou esperar aqui secar o meu, tá? Vou apertando assim, pra poder fazer uma secagem mais eficiente. E já volto aqui com vocês. Coloquei aqui o meu, no pezinho o molde, pra vocês verem com mais clareza como que fica essa parte aqui da frente, tá? Ela fica esticadinha assim. Mas você pode, se você não tiver esse moldezinho, você pode modelar. Modelar, gente, é só umedecer aqui, ó, essa parte. Esperar absorver a água. E você ir apertando assim com os dedos, pra poder acomodar melhor os fios. Aí, se você não tiver o moldezinho, você preenche com plástico higienizado. Pra poder fazer aqui o formato, né? Preencher toda a peça. E fazer o formato aqui da frente certinho. É só esperar secar. E pronta, depois você tira o enchimento que você fez. E tá modelado o seu sapatinho. Bem, então, aqui tá pronta aqui a nossa peça. Só vou passar agora o cordãozinho com vocês. Bem, eu vou usar aqui a minha fitinha de setinha, de cadastro. Pra facilitar também, pra passar aqui, ó. Primeiro, coloca aqui, você vai colocar. Iniciar pelo lado que você vai deixar aí. Bem, tá difícil. Deixa eu buscar o auxílio aqui da minha agulhinha. Ó, aí passei aqui. E na parte de trás, eu vou passando de três em três, ó. Assim. Passei em três. Aí, entra aqui de novo, mais três. Até passar todo o cadastinho, tá? Ó, entro de novo. Passo por mais três pontos. E assim vou indo até finalizar. Até chegar a sair lá na outra extremidade, tá bom? Bem, passei o fio e o cadarço. E aqui eu já dei até o meu lacinho aqui. Mais ou menos, né? Porque... É, não sou muito boa com laço, não. Mas, enfim, tá aqui, ó. Tá pronta a nossa peça. Já colei a minha etiquetinha. Usa a mesma cola na pergaminho pra poder tá colando. E cola bem mesmo, tá, gente? Então, finalizamos aqui a nossa peça. Temos aqui, ó. Dá lá no azulzinho, marinho e nodinho. Se você não tiver o cadarço... O cadarço pra você tá usando, você pode estar fazendo um cordãozinho de correntes de 90 correntes ou 94, você que sabe. Esse meu aqui eu fiz com 90 correntes. Depois voltei fazendo a partir da segunda corrente pontos baixíssimos em cada correntinha. E fiquei com o meu cordãozinho assim, tá? Bem, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feita com muito amor, com muito carinho. E é isso aí. Beijos, beijos e até uma próxima aula.